Planilha grátis de 19 dezenas aqui no canal da Loto Mais Fácil, hein? Tava com saudade de gravar vídeo, pessoal. Vamos pra cima, valoriza, já deixa um joinha, comenta e vamos pra cima. Bora pra vinheta, eu já vou mostrar a planilha, onde faz o download dela, hein? E as garantias, tá? É uma matriz, é um fechamento pra 14 pontos. Bora pra vinheta, a gente já se fala aqui, vamos lá. Que sensacional, gente, que demais, hein? Adriano aqui da Loto Mais Fácil, olha só, é a primeira vez que tá aqui no canal? Prazer, hein? Inscreve aí pra não perder a gente de vista, tá? Eu sou um dos porta-vozes aqui da Loto Mais Fácil e a gente fala de loteria aí todos os dias nos grupos de WhatsApp, onde nós temos a organização do nosso bolão, no nosso grupo do Telegram e aqui no canal nós temos aí dois, três vídeos por semana, hein? Tivemos uma pequena pausa e estamos retomando aqui os vídeos com mais estratégias, vídeos focados em trazer ali ferramenta pra você. Fechado? Então se inscreve e não perde a gente de vista, tá? Detalhe muito importante, que pra nós, loteria, ela é sempre sorte e estratégia. Precisamos da união desses dois critérios, né? Nós criamos estratégias que aumentam o poder ali de fogo pra trazermos, né? Um premião pra acertarmos lá os 15 pontos, acertarmos 14 e ao mesmo tempo a sorte é o que faz a diferença entre chegarmos naquele bom resultado que a gente tanto espera, tá? Então precisamos dos dois. Nós andamos ali, criamos boas estratégias e ao mesmo tempo nós contamos com a sorte ali e várias pessoas pensando positiva, trazendo a sorte. A gente acredita que encurta esse caminho. Fechado? O WhatsApp da Loto Mais Fácil tá aqui e pra essa estratégia em especial que eu vou trazer aqui de 19 dezenas, nós abrimos um bolão pra essa quinta-feira, tá? Se já passou da quinta-feira enquanto você tá vendo esse vídeo, chama no WhatsApp aqui no 41984534921. Fala com a gente lá e a gente mostra as opções que tem aberto, tá? Mas pra você que tá assistindo entre quarta e quinta, de repente pode ter uma vaguinha pra você participar conosco deste bolão que vai correr na quinta-feira, tá? No concurso 2519 da Loto Fácil, onde nós, eu vou mostrar uma matriz aqui, tá? Vou mostrar a planilha, vou mostrar a estratégia e no bolão nós vamos colocar 3, 3 matrizes, 3 linhas de 19 dezenas ali no total de 330 apostas e 5 então pra participar. Fechado? 5 então o valor da cota com 3 matrizes de 19. Bem forte, estratégia nova que a gente vai utilizar aí, ultimamente a gente tem 12G, a gente tá com bastante poder de fogo, agora mais uma novidade, mais um extra, mais uma estratégia aí pra gente ir pra cima e acelerar esse processo dos 15 pontos, hein? Fechado, gente? Vamos lá, deixa eu trazer a planilha aqui, deixa eu colocar aqui a planilha na tela, peraí, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, pessoal. Antes de mostrar, olha só, lá no site da Loto Mais Fácil, no bolões.lotomaisfácil.com.br, esse bolão tá aberto, tá? Acabamos de abrir ele, ele tá aqui, ó. Cadê? Pulei ele aqui. Mas já vai aparecer aqui, quer ver? Aqui, ó, gente, este daqui, ó, Loto Fácil, concurso 2519, prêmio estimado ali 1.5 milhão, né? Ela pode acumular ainda, mas a gente tá abrindo com antecedência, a gente só vai esperar o concurso 2518 pra analisarmos as linhas e colocarmos aqui os jogos, tá bom? São 30 participantes apenas, cotas de 50 reais, com essa matriz, com essa estratégia ali triplicada de 19 dezenas, fechado? Vou deixar um link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, ou é só chamar a gente no WhatsApp, no 41984534921, e o link tá ali, mas o link tá ali, fica bem fácil de vir conosco, tá? Agora, olha só, vou trazer a planilha aqui, menos de 5 minutos, hein, gente? Já chegamos aqui na planilha, tá sensacional. Planilha grátis de 19 números, tá? Pra baixar é só acessar o nosso Telegram, aplicativo gratuito pra você ter no celular, pra você acessar pelo computador também, é muito simples, fácil, a comunidade tá crescendo todos os dias lá, tá fantástico, e a gente tem conteúdo especial lá também, tá? Então, pra baixar a planilha é só acessar o nosso canal do Telegram, e ó, de graça lá, só usar e tá tranquilo, hein, é uma estratégia forte. Como é que funciona essa planilha aqui, ó, coloquei na tela, e é o seguinte, olha só, aqui tá escrita, né, a nossa estratégia, planilha grátis, loto mais fácil, estratégia de 19 números, fechando 14 pontos, então 110 apostas, mais filtros, tá? Ou seja, eu sei que 110 apostas pra fazer sozinho é muito pesado, até o trabalho é logística pra fazer isso, pra colocar no volante, né, da loteria não é fácil, se você não tem praticidade, se você não usa impressão de volantes, nada disso, então tem uma demanda, mas aqui dá pra aplicar filtros de par, moldura, primos, fibonacci, cruz da lotofácil, então são 5 filtros, além de filtros por posição de dezena, e eu vou mostrar aqui como é que funciona, tá? Aqui logo abaixo, nós temos aonde você vai digitar seus 19 números, tá bom? Aqui tem o painel visual, ou seja, você digita aqui, e as dezenas selecionadas irão aparecer aqui nas 25 da lotofácil, aqui tem o espaço pra você digitar o resultado, né, o resultado do concurso, pra você conferir os jogos, aqui embaixo a pontuação que você atingiu com base nas dezenas digitadas, e aqui algumas opções pra você ou entrar no Telegram, caso você já tenha baixado a planilha por algum outro motivo, baixado em outro lugar que a gente tenha subido, tem o nosso Instagram, tem aqui um link pra você ser membro da távula da sorte, e você ter facilidade em criar suas apostas pessoais, nós temos aqui também o link para mais planilhas da loto mais fácil, tá? Então, tem bastante coisa bacana. Logo aqui embaixo, onde serão criadas as apostas, tá? Debaixo desses do 1 ao 15 aqui, aqui estão os filtros e aqui a pontuação, onde você pode aplicar filtros, né, para posição das dezenas, filtros de par, como eu já disse, filtros de par, moldura, primos, fibonacci, cruz, e aqui embaixo pode filtrar só os prêmios para estudar as combinações, ou de repente também utilizar aí jogos repetidos, né? Usar o filtro das repetidas, se você jogar o concurso anterior ali no espaço de conferência. Fechado, gente? O oferecimento do golinho d'água, e a gente vai criar aqui, vamos colocar uma simulação aqui. A ordem das dezenas aqui em cima pode ser aleatória, tá? Por exemplo, vou começar com a dezena 13, tá vendo? Digitei a 13 lá, já trouxe ela aqui, já marcou para nós. Se digitar a 13 novamente, olha só, ela fica com o verde mais forte, mas ela vai aparecer em cor vermelha isso daqui, tá bom? Então, deixa eu até já alterar, olha só, deixa eu colocar aqui, deixa eu adicionar uma regra, que ela vai ficar um vermelhão bem forte, se colocar número repetido, já para saber que está errado, que não é para copiar os jogos, não é mandar imprimir nada ali, porque ele vai dar erro, tá? Por exemplo, coloquei o 13 aqui, ficou vermelhão, tá vendo? Então, isso daí evita, ou seja, visualmente você já tem ali uma barreira para evitar erros na construção, na montagem das suas apostas, tá? Então, vou continuar aqui, vou colocar a dezena 14, vamos colocar ali 7, dezena 1, colocar 24, 25, 17, 12, vou colocar a dezena 4, 5, não precisa estar em ordem, a 9, a 10, a 3, vou colocar 21, 23, a 19, dezena 2, vamos colocar aqui também dezena 16, maravilha, olha só que legal, quando terminei de digitar a última, olha só, até aqui digitei 18 números, não apareceram as apostas ainda, tá? Elas irão aparecer quando digitar aqui, ó, todas as 19 dezenas, tá? Ao efetuar as 19 dezenas, ao inserir ali, aparecerão aqui todas as apostas e os filtros para serem aplicados, a pontuação só vai aparecer quando digitar o resultado para a conferência, tá? Nesse momento nós temos 110 apostas criadas, vou colocar aqui, ó, um exemplo, vou colocar aqui um resultado, onde todas as dezenas estão entre nossos acertos, tá? Porque garantia de loteria funciona assim, né? Tem gente que não assiste o vídeo ou não conhece, tá tudo certo, uma questão é maldade ou ignorância? Por ignorância dá para aprender, maldade já não tem o que resolva, né? Garantia de loteria, pessoal, muita gente, principalmente aqui na Lota Mais Fácil, nós falamos sempre sobre as garantias, sobre estratégia, é o seguinte, nós escolhemos 19 números, a garantia dos 14 pontos funciona a partir do momento que a gente acerta as 15 entre as 19, precisa acertar as dezenas, se errar não tem como ganhar, apesar de a gente ampliar, né, ou seja, escolhemos 19 das 25 num desdobramento de, num fechamento de 110 jogos, ainda ficam 6 números de fora, a gente tem que, esses 6 números que não são escolhidos não podem sair no sorteio. Só para você ter uma ideia, olha aqui, no site da Caixa, deixa eu colocar aqui, ó, gente, no site da Caixa, uma aposta de 19 dezenas, deixa eu ver se eu acho direto o site aqui, ó, colocar aqui, ó, no site da Caixa, ó, uma aposta de 19 dezenas, que você tem, que a gente tem aqui, ó, custa 9 mil, inclusive para final zero a gente tem bolão de jogo de 19 dezenas, tá? Temos no WhatsApp, ó, uma aposta de 19 dezenas custa, se você for fazer lá, ó, 9.690 reais, tá? Olha só a diferença, no fechamento, só que óbvio, joga com 19 números, se acertar as 15, pega 15 pontos, né? Isso daí é, é a vantagem. Consequentemente, ó, 9.690, ele custa esse valor porque um jogo de 19 dezenas no volante é equivalente a 3.876 apostas. Equivalente não, né, porque dentro dessas 19 tem exatamente 3.876 dezenas, combinações de 15 números que partem de uma combinação de 19 dezenas, ou seja, é o desdobramento total, por isso que custa 9.690, a diferença é, se acertar 15, faz 15 pontos, já no desdobramento, no fechamento, essa estratégia que eu tô trazendo aqui, você escolhe 19 números, se acertar 15, pega 14, no mínimo 14, daí tem 13, 12, 11, mas com sorte, entre 110 apostas pode ter 15 pontos também, tá? É a diferença ali de jogar no fechamento e no desdobramento, né, no jogo no volante. 110 apostas a 2,50, 275 reais. Essa é a diferença, de 9.690 para 275 reais, mais de 9 mil reais ali de economia, pensando que a probabilidade de acertar 15 em 19 é a mesma, tá? É a mesma, acertar 15 números em 19 escolhidas. A probabilidade desse acerto é a mesma, o que muda é a premiação que vai ter, né? Mas olha só, a mesma probabilidade, gastando em menos de 9 mil reais, 9.300 reais, menos que isso, nas apostas ali, tá? Mesmo assim, dá pra dividir com os amigos ou participar do bolão que a gente tem com cotas de 50 reais e três matrizes dessa, tá bom? Fechado, gente? Voltando pra planilha aqui, vamos fazer agora, colocar ali, ó. Colocar aqui as 15 dezenas do resultado dentro das nossas 19 escolhidas, tá bom? Então, dezena 2, 17. Se repetir, fica vermelho, tá vendo? Já sinaliza que tá errado, né? Então, você já sabe disso. Dezena 12, vamos colocar aqui a dezena 5, 4, dezena 21, colocar também a dezena 1, 24, dezena 25, 9, 10, dezena 19, dezena 16. Note que já coloquei 13 números aqui e, por enquanto, não mudou a nossa pontuação, porque só vai atualizar a pontuação quando digitarmos as 15 dezenas, tá bom? Tá simulado pra resultado. Dezena 13 e dezena 7. Olha aí que demais, hein? Fizemos aqui, ó, garantia mínima de 14 pontos, ou seja, atingiu, né? Nunca vai pegar menos que 14 e os demais prêmios, tá? Acertando as 15 entre as 19, tá bom? Um bilhete de 14, 18 bilhetes de 13, 53 bilhetes de 12 pontos, 38 bilhetes de 11 pontos, hein? Nós tivemos um total de todas as 110 apostas pontuadas. Olha só, olha a vantagem. Então, não importa o filtro que você tivesse aplicado aqui, tá? Não importa. Você poderia ter colocado aqui, ó, de baixo de par, tem uma flechinha. Quando eu clico nessa flechinha, ela abre um quadradinho que não aparece aqui, né? Mas ele abre um quadradinho pra você selecionar alguns critérios ali. Por exemplo, se tivesse filtrado, bem agressivo, um jogo só de 5 números pares, nós teríamos, em vez de 110, apenas 46 apostas. E entre essas 46, nós teríamos aqui, ó, 14 pontos também, hein? 14, 13, todos eles premiados. Ah, podia ter reduzido pra 9 números da moldura. Olha só, nós teríamos aqui apenas 18 números, 18 apostas, perdão, apenas 18 jogos. Todos eles premiados e a aposta de 14 ainda estaria aqui. Não é bacana? Sensacional, gente. Ó, poderia ter filtrado aqui só jogo que na segunda dezena, na segunda posição é dezena 2. Seriam apenas 7 apostas e teria segurado, olha só, 1 de 14, 2 de 13, 2 de 12 e 2 de 11. Essa estratégia é muito boa, acertando as 15 às 19, a maioria das vezes todos os jogos estarão pontuados e por isso vale muito a pena ter essa estratégia e a aplicação de filtros fica vantajosa demais, hein? Vantajosa demais mesmo, pessoal. Mas, obviamente, que poderia também ter feito ali as 15 dezenas, né? Vamos ver aqui, o que que faltou? Dezena 18, dezena 20, dezena 22. Qual o número que faltou? Nós acertamos a 1. Vamos fazer o seguinte aqui, a 2 está lá, 17 está lá. É só um dos números que não encaixou exatamente na nossa posição. Nós podemos aqui, ó, limpar esses filtros. Não esquece, depois que faz a aplicação dos filtros, vem aqui, clica de novo onde tem uma flechinha ali, né? Onde mudou o símbolo, tá vendo? O simbolinho aqui, ó. Ele fica diferente, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Só para você entender o que eu estou querendo dizer. É que fica pequenininho. Vou puxar mais para cá. Opa! Aqui, ó, tá vendo? Nesse quadradinho aqui, tem uma flechinha com símbolo para baixo. Tem que voltar nele para os filtros retornarem à posição, tá? Deixa eu ver. Aí, agora está tudo certo. Vem aqui e retorna todos os filtros. Para mudar os jogos, para mudar, enfim, a sua seleção. Aqui, ó, aqui temos todos os jogos, tá? Mas ela pode segurar 15 desde que nós tenhamos o acerto posicionado corretamente. Essa combinação aqui, ó, com as 15 dentro das nossas 19 escolhidas, olha só, acertando aqui, ela trouxe, ó, 1 de 15, que é uma combinação agora em ordem crescente. Pega de dentro do desdobramento, só para você ver que o critério de filtro pode segurar as 15 dezenas dentro dos jogos, tá bom? Descendo aqui, olha aqui, ó, esse jogo aqui, ó. Sete pares e nove da moldura, olha só. Vamos filtrar, ó, se tivesse aplicado o filtro dentro das principais ocorrências, olha isso daqui, sete filtros, sete pares e nove na moldura. Eram apenas cinco apostas. Agora, olha só, eram só cinco apostas. O que eu quero dizer com isso? Você ter criado todos os seus jogos, beleza? Criou lá, colocou as 19 dezenas. E depois foi aplicar filtros. E de repente você foi só para as maiores ocorrências. Colocou lá sete números pares e colocou apenas nove números da moldura. De 110 jogos, ele reduziu para apenas cinco apostas, tá? E nessa simulação, ó, acertando as 15 entre as 19, uma dessas cinco apostas segurou 15 pontos. Visualiza e chama, chama, chama. Chama a sorte aí, chama, ó, esse bom acerto. E olha só, teria pego um de 15. Ô, louco, olha só, um de 15, dois de 13, um de 12 e um de 11 pontos. A combinação de 15 pontos foi essa primeira aqui, ó. É fantástico, gente. É fantástico. A estratégia é forte. Lógico que dependemos, precisamos chamar a sorte, né? Precisa acertar entre as 19, não é uma coisa mais fácil do mundo. Mas a gente tem boas chances porque é uma linha de 19 dezenas, dá para... Tem quatro números sobrando ali, então dá para chamar a sorte ali e pegar um premião com certeza, hein? Não é demais? Gostou? Deixa o joinha. Para baixar, vai lá no Telegram e para participar do nosso bolão especial. São três matrizes dessa, tá? Três matrizes dessa daí. São 330 apostas, cotas de 50 reais, corre nessa quinta-feira aí, ó. Concurso 2.519 da Lotofar, é só chamar no WhatsApp no 41-984-53-4921, gente, tá? Link para você chamar no WhatsApp no primeiro comentário fixado. Só clicar no link e vai abrir o WhatsApp aí para você. Você fala com a gente, tira as dúvidas lá, ó. E vamos para cima do premião, hein? Tá demais, gente. Sensacional, olha só. Fico muito feliz, tá? Não esquece, terminou de fazer suas apostas, ó. Vai gerar a tolinha, vai zerar. Vem aqui, ó, e volta os filtros, tá? Tem que voltar todos os filtros para ela funcionar 100% aí. Maravilha! Fala para mim o que achou. Vídeo sensacional. Planilha aqui para a nossa comunidade. A gente sempre tem ferramentas fantásticas. Estou preparando uma outra econômica para você não precisar aplicar filtros em linha de 19, tá? Então não perde a gente de vista, não. Deixa o joinha, se inscreve. E preciso muito do seu comentário nesse vídeo. Fala para mim o que você achou. E se você chegou até aqui, comenta aí. 19 vencedora. Esse é para poucos, tá? Assim como a maioria das coisas são para poucos, né? Resultados positivos, avançar. Tudo isso daí são para poucos. E se você chegou aqui, se você é uma das poucas pessoas que bateu esses 19 minutos de vídeo, coloca aí 19 vencedora. E eu sei que você chegou até esse momento, pegou os convites, deixou o joinha e está muito alinhado, está conosco nessa jornada e vamos pegar o premião, hein? Demais, gente! É isso. Não esquece. Então, para baixar a planilha, Telegram. Acesse o nosso Telegram. É de graça para você baixar o Telegram no seu celular. Ele ocupa pouco espaço. É fantástico, tá? Não vem com desculpa. É simples. Quem quer, vai ali, faz e já pega lá, tá bom? Ou aguarda que a gente vai publicar no blog, tá? Vou colocar no blog lá também. Mas prioriza lá o Telegram já usa para essa final zero, de repente, hein? Vai ser demais, tá? Chama a gente aqui no WhatsApp para participar do bolão. 30 participantes, cotas de 50 reais, com 330 apostas de 15 dezenas, 3 matrizes de 19. Fechado? E a gente vai para cima, ó. Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos. Que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Bora lá, gente. Tchau.